Apoio, tabu, tabu! Başamos! Tabu! Tabu, tabu! Para, para! Marcelo, apoio, tabu! Taboo! Tabu, tabu! Tabu, tabu, tabu! Partiu do Tabu! Não, não! Olha o pneu! Não, isso! Eu não vou dar violão, bicho! Eu vou matar violão, bicho! Mais uma! Não, não, bicho! Fica aqui em cima! Coxa, era bonzinho! você manda descer? não, desce não, desce não fica aqui em cima na barca eu estou levando na barca pera aí porra, não conseguindo olhar para o lado o Guilherme porra, manda descer devagar eita bicho desce caralho pera aí se mexe ou não se mexe ou não desce par desce desce o Célio desce meu irmão manda os cadão de dentro devagar devagar se mexe ou não eu não estou se mexendo não ta bom, ta bom eita já vem assim ta de boa ta bom não, não, não não, não, não devagar, devagar come pera aí pega aí porra para de se mexer eu não estou se mexendo porra vai para de chame eu não estou com de chame não dá um croque como é que tu vai ai, pague, pague eu não estou balançando é você caralho vai toma no bicho desce vai toma no bicho, bicho, bicho chama aqui eu me mexi eu me mexi eu me mexi bota para rodar não, não é isso fica só rodando mas o a fala tá é isso a ela se eu mexi Obrigado.